Eu falei faraó, faraó, desolou do pelourinho Foi desolou do remendão, foi desolou do pelourinho Olha que mara, 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 maravilha, Egito, Egito, Egito E mara, 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 maravilha, Egito E faraó, 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 faraó Deus e de vida infinita do universo Predominante esquema mitológico A ênfase do espírito original Iê, 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 a emissão Nem Osiris sabes como aconteceu E nem Osiris sabes como aconteceu Eu falei faraó, iê, iê, faraó, desolou do pelourinho Devinho gravações Devinho gravações Empurrando qualidade O desolou do remendão E mara, 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 maravilha, Egito E mara, 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 maravilha, Egito E faraó, 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 faraó Força e pudor Liberdade ao povo Do pelou Mãe que é mãe No parto sente dor Devinho gravações Devinho gravações Empurrando qualidade É brilho e emoção Pelourinho contra a prostituição Faz protestos Aí que se expandiu E o terror já domina o Brasil Diga, diga, diga E lá Iê, 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 iê Iê, 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 iê Tidim Busta Bom é bom, bom é espetacular Nome de Júlio Bala Galera da Jata Produções Bora Júlio Maia Bora Armandil Sucesso Sebe o Bala da Bahia Ô, música Sebe o Bala da Bahia, caramba que é sucesso Vamos lembrar o sucesso Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não suporta ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não suporta ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico aos seus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouço o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte Diz que nunca vai fazer isso comigo, não Fica comigo, ouço o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte Diz que nunca vai mais fazer isso comigo, não Desfaz as malas, me abraça forte Desfaz as malas, me abraça forte Desfaz as malas, me abraça forte Diz que nunca vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouço o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte Diz que nunca vai mais fazer isso comigo, não É o nome de Calmitis Gravações Galera da Som Music Digital Escuta aí Vamos falar de amor E o Bala Verão 2024, vem Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te perder Mas não O erro não tá em você É que eu sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha Por não resistir Tevinho Gravações Tevinho Gravações Empurrando qualidade E você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te perder Mas não O erro não tá em você É porque eu sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim A pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim A pior parte vai ser minha Por não resistir Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar E eu já tô percebendo Minha boca não soa Soa na minha então Minha boca não soa Soa na minha então Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor, deixa o corpinho soar, deixa o corpinho soar Tem vinho gravações, tem vinho gravações Empurrando qualidade Não precisa negar, se tu tá me querendo Dá pra ver o seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca não soa, soa na minha então, então Minha boca não soa, soa na minha então Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, corpinho soar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, corpinho soar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, corpinho soar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, corpinho soar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, corpinho soar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor por você E eu vou voar atrás desse amor Vou encontrar, eu quero esse amor Joga a mão, joga a mão Recebe o bala da Bahia, caniba que é sucesso Verão 2024, julho bala Quebra, quebra, velho Eu preciso encontrar um amor Que me deixe arrasado na cama Um amor que desperte desejo Me calem com um beijo que mova a montanha Um amor que não tenha capricho Me jogue no lixo, espalhe meu peito Pode ser um amor infiel Que me leve pro céu Diga aí E eu vou voar atrás desse amor Vou encontrar Eu quero esse amor Eu quero esse amor E eu vou voar atrás desse amor Seja onde for Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Um amor que bagunce minha vida Que supa que não deixe saída Vou encontrar no meu coração Não importa, eu quero encontrar um amor É melhor do que a solidão E eu vou voar atrás desse amor Vou encontrar Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu vou voar atrás desse amor Seja onde for Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor E eu vou voar atrás desse amor Vou encontrar Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Tevinho Gravações Tevinho Gravações Empurrando qualidade Chicleteira Chicleteira ela O meu amor é uma cigana linda Que ama a lua, ama o sol e o mar É uma sereia que anda na rua E quando canto ela vem me amar É uma menina que mexe comigo E que me chama amor Vem namorar Que me abraça e me dá abrigo No seu olhar Chicleteira eu Chicleteira ela É com ela que eu vou, vou com ela Eu vou amar esse amor chicleteiro no meu Chicleteiro eu, chicleteira ela, chicleteiro eu Chicleteiro eu, chicleteira Oi, libera, 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 libera Chicleteiro eu, chicleteira ela Oi, chicleteiro eu, chicleteira ela, chicleteiro eu Oi, libera, 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 libera Alex e Vitor, asas produções Sempre um bala da Bahia, peraí meu que é sucesso Pelo 2024 Me curte o sininho do BBB Vai, 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 vai Iê, lê Iê, lê, 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 lê Lê, lê Lê, 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 lê Cante, cante, vem Moça sem estrelas, uma praia sem mar Amor sem carinho, romance sem paz Carnaval sem festa, um jardim sem flor É assim que eu me sinto, longe do teu amor Vou me enganar o coração Mas como viver a minha vida Sem ter jeito sedutor Não dá mais pra segurar Vai, 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 vai E não dá pra ficar Sem te ter Já estou ficando louco Não dá Sem você Por 100% você Diga, diga Tem vinho gravações, tem vinho gravações Empurrando qualidade Uma canção muito linda, pra gente relembrar dos anos 90 Com aquele sentimento de saudade Cante comigo aí, velho Por que será que tem que ser assim? A gente gosta, a gente ama, a gente muda E o tempo faz verdade nos seus olhos, deixa ver Solidão abusa Foi tão bonito, tão intenso, tão maravilhoso A segundo E a vida nos revela cada diva nova cena Vai, vai! Se chega, me beija, me olha nos olhos E me diz então, valeu, foi pra Deus Joga pra cima, vai! E não vou chorar E nem vou Foi eterno enquanto durou Foi sincero o nosso amor Mas chegou ao fim E não vou chorar Iê, iê Foi eterno enquanto durou Foi sincero o nosso amor Mas chegou ao fim Eu guardei as fotografias Eu guardei as fotografias Eu guardei as fotografias Coloquei numa caixa vazia O que restou Joga, joga E não vou Iê, iê, iê Foi eterno enquanto durou Foi sincero o nosso amor Mas chegou ao fim O, o, o E eu não vou chorar Uu!